Neste fim de semestre, milhares de alunos se envolvem na apresentação do trabalho de conclusão de curso. As engenharias têm projetos que chamam a atenção pela criatividade. Começou a semana de apresentações de trabalhos de conclusão de curso de engenharia civil. São monografias e artigos que apresentam estudos de caso e revisões bibliográficas, além de alguns projetos práticos também. Na verdade, a defesa do TCC é o coroamento do curso de engenharia civil onde o aluno consegue colocar que todo o aprendizado, desde a etapa do básico até agora, no final do curso, tem uma importância, uma relevância muito grande, tendo em vista que as empresas, muitas vezes, demandam temas, assuntos para estudo e a gente também dá algumas respostas que o mercado não tem. Então é extremamente relevante essa etapa. Para os alunos é um momento de muito nervosismo. Apreensão, mas também de grande expectativa, para saber se conseguiram absorver bem o aprendizado durante o curso. O Rafael, por exemplo, vai apresentar o desenvolvimento de um software para auxiliar no cálculo de estruturas de concreto armado. Uma inovação que pode ajudar muitos alunos e profissionais. Muito nervoso, mas preparado. Bastante leitura, bastante revisão do trabalho feito, do artigo, preparação da apresentação, então, apesar do nervosismo, preparado. Muitas vezes, as bancas de TCC são compostas por avaliadores que também são professores do curso. Para eles, essa é uma boa oportunidade de mensurar a qualidade de ensino da PUC Goiás e, principalmente, as matérias que foram ensinadas por eles e acabam sendo retroalimentadas pelos conteúdos dos alunos. É de muito aprendizado para os alunos que assistem às defesas de TCC, para os professores que orientam e também para nós que viemos examinar. Então, a gente acaba aprendendo algumas coisas e contribuindo com a nossa experiência.